o salve salve galera pessoal eu vou gravar um vídeo para vocês maneiro de um sítio abandonado na zona rural de Itaucara o lugar é top demais ó que lugar bonito lugar muito tranquilo escuta barulho de nada só de pássaros e mais nada silêncio total estamos aqui numa estrada ó que é muito difícil passar um carro eu não sei nem onde essa estrada aqui vai dar eu acho que essa estrada aqui vai dar um lugar chamado Vaz de Alegre a gente está em Pouso Alto mas eu acho que essa estrada aqui vai dar um lugar chamado Vaz de Alegre e fica para lá porque ali é um morro que fica do lado aquele morro fica do lado da Serra Vermelha então provavelmente seja para lá que a gente vai e vamos gravar esse sítio aqui abandonado para vocês ó aqui tem um abrigo de animais e lá atrás tem a casa da pessoa e bora para o vídeo que o vídeo de hoje vai ser top demais galera fazer aqui pedido para você se inscrever no canal curtir compartilhar comentar ative o sininho interagem o máximo possível que a gente vai e a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês para o vídeo galera o pessoal vou mostrar aquela casinha ali para vocês olha que casinha show no alto da colina olha que paisagem o sol já tá se pondo aqui ó e a gente vai gravar para vocês essa que é a casinha e ali é o lugar onde guardar os animais e bora para mais um vídeo do canal os caçadores de aventura hoje a gente tá gravando Itaucara na zona rural de Itaucara então bora para um vídeo aí curtindo esse tremendo visual e um pôr do sol aí ó muito sensacional a gente tá sempre tentando criar novos conteúdos produzir conteúdos de qualidade para vocês que a gente tem um compromisso muito sério pessoal a gente tá sempre buscando gravar novos conteúdos aqui provavelmente era onde ficavam os animais de grande porte lá onde ficavam os animais menores e aqui ficavam os animais maiores boi vaca o silêncio aqui gente é muito muito grande a gente não escuta nada a gente passa um carro ou outro na estrada mas nada além disso e vamos gravar para vocês nessa casinha aqui ó tem espinho para caramba essa aí eles usam para para cortar e dar bugado na época da seca porque isso aí retém muita água está janela fechada ali mas depois a casa foi ficando 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 abandonada e ela foi virando ruína provavelmente essa janela foi fechada depois que ela foi abandonada como ela ficou parada e não teve manutenção aí ela foi se deteriorando com o tempo aí ela foi desabando e pois está bem ruim olha para que linha e ela tá somente hoje ela também detonada e para gravar um vídeo maneiro para vocês, essa casinha aqui, show de bola né, e aqui eu entrei pela cozinha, para fazer esse registro para vocês. Aqui era um quarto, olha os portais como é que era, isso aqui evidencia que a casa era muito antiga, primeiro esses portais, segundo essa telha canal aqui, que era bem antiga também, agora esse tijolo aí não é tão antigo tá, agora não sei se foi material reaproveitado, porque essa janela aí também não é tão antiga também, é uma janela que é de padrões mais atuais, que também não é usada mais também né, agora o pessoal tá usando muito blindex para fazer as construções, a parte de madeiramento também é bem antigo, é uma casa mista, de repente foi usado o resto de material de outra casa, no passado assim, você tinha uma casa, aí você desmanchava a casa e refazia a madeira com o material que sobrava, porque a queimadeira aqui é algo bem escassa, que vocês podem observar que é tudo pasto, então madeira aqui não se joga nada fora não, até para queimar eles tem pena de queimar madeira, olha você pode ver que a madeirinha tá toda empilhada ali certinho, para caso precise reaproveitá-la, aqui é a parte da sala, parte da sala, madeirinha tá bem comido pelo cupim, fogãozinho ó, que show galera, esse fogão aqui é muito antigo ó, olha o detalhe dele, eu não vou nem colocar a mão não, porque já tá, só tem com um pé também, não dá nem para ficar de pé, só tem um pé, não é nem perneta, como é que é o neta, só tem uma perna, aqui é a sala né, e agora a gente vai partir, para aquela parte lá onde ela criava, onde guardava os animais, só que aqui não dá para passar, aqui tá fechado ó, tem que passar por trás aqui onde tá aberto, vamos embora galera, vem comigo, agora a gente vai para aquela parte ali, aqui é uma espécie de casa para animais, que adoro, essa praça a corteira aqui ó, Vem comigo galera, só que só vocês que eu estou um pouco cansado, vamos lá, estou longe de casa, ainda não é almocerina, só para vocês terem uma ideia, já deve ser mais 4 horas ou mais, só para ter ideia, ali o sol já está se pondo, e eu ainda não almocendo. E aqui, eu vou dar um pausa aqui para passar nesse lamaçal aqui, que eu não quero cair e passar vergonha não, estava lá, passei pelo encharque ali que tem ali, agora vamos para essa edificação aqui, aqui em frente eu fiquei só de longe, mas ao certo eu não sei o que é não, só apenas um palpite. Ah é, aqui é um lugar para criar porco, aqui é um lugar para criar porco, Então isso aqui é um sítio, é um sítio galera, é um sítio que está abandonado. Ali não dá para ver que está fechado, aqui está vendo? Mas aqui é onde criava cavalo, aqui não dá nem para ver, só que está fechadão. Vamos ver se do outro lado tem janela e dá para vir pela janela. E nem dá porque o matagal aqui está brabo. Não dá nem. Muito fechado. E é isso aí galera, foi o que a gente gravou para vocês hoje. Um sítio abandonado, na zona rural de Itaucara. E segue o registro aí, a gente vai produzir muita coisa boa para vocês. Caçadores de aventura sempre promovendo algo novo de cidade diferente. É isso aí, um forte abraço, um agradecimento especial para você que chegou até o final desse vídeo. E segue com a maratona dos caçadores de aventura.